Bomba! Familiares do cantor Agnaldo Timóteo, depois da morte do cantor, estariam tentando tirar a filha adotiva dele da casa onde ela morava. Estão querendo expulsar a menina de casa, de acordo com as informações da Fabiola Raipert. Já, já, todos os detalhes. Antes, eu lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. A Kate, gente, era a filha adotiva do Agnaldo Timóteo, que infelizmente morreu em virtude do coronavírus, da Covid-19. E, gente, o Agnaldo, ele não tinha concluído a adoção oficialmente da menina. No entanto, no testamento, ele deixa metade dos seus bens como doação para a Kate. Agora, gente, de acordo com as informações da Fabiola Raipert, que durante o programa Balanço Geral, como mostra essa matéria publicada pelo SAC TV Prime e assinada pelo Zinho Fernandes, os familiares do Agnaldo Timóteo, eles estão tentando tirar a Kate de casa, expulsar ela de casa. Essa menina que só tem 14 anos de idade, ou seja, que é menor de idade. E também podem contestar esse testamento do Agnaldo, até porque se a adoção da menina fosse concluída, além da metade do dinheiro que está na herança dela, ela ainda poderia ficar com toda a herança do cantor, que seria avaliada em mais de 10 milhões de reais, segundo aqui as informações do SAC TV Prime. Que confuso, que complicado e triste. Não esqueça de agregar seu comentário, se inscrever, te encontro na próxima conexão.